Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou no 93, chamou mais uma vez e disse é uma emergência, meu amor Que o peixe que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou E pra pagar o seu ganou, debaixo do coletor, só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, eu sou Salvador, e é só me chamar que eu vou Porque eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou no 93, chamou mais uma vez e disse é uma emergência, meu amor Que o peixe que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou E pra pagar o seu ganou, debaixo do coletor, só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, eu sou Salvador, e é só me chamar que eu vou Eu sou seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bom bombeiro Eu sou meu, meu amor